O homem é grande, o meu amor, por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o indivíduo, não é maior que o meu amor, nem mais o que o meu amor. Me desespero a procurar alguma forma de me falar. O homem é grande, o meu amor, por você. O homem é grande, o meu amor, por você. O homem é grande, o meu amor, por você. O homem é grande, o meu amor, por você. Aprende a gente. Aprende a gente está com a nossa famólica.